Movimento de baixa Começou essa pernada inicial Ainda a gente não tem o restante aqui Acabou de começar esse movimento A gente só tem essa pernada, que a gente chama de pivô de baixa Que é uma pancada de baixa Uma correção menor do que a pancada de baixa Tem que ser menor Então se aqui tem tal tamanho Essa correção é sempre menor Ela não vem até aqui Tá? Não, é sempre menor Então eu enxergo isso Uma pernadinha de baixa Ou uma pernadinha de alta Para ficar de olho Por exemplo aqui Uma pernada de baixa Que é justamente porrada Correção, porrada Rompendo aqui a mínima Indicando que o gráfico está com força vendedora Por isso que ele rompe aqui a parte de baixo Ele passa aqui rompendo o fundo aqui Porque ele está com força vendedora Tem muita gente vendendo Uma oferta no mercado Por isso que ele forma esse pivô Pivote de baixa Então esse é o início Eu já venho daí aqui Com uma LTB Estico ela até dizer chega Essa vai ser a minha estrutura Se o ativo em algum momento romper a minha estrutura Eu já fico ligado Que pode ser que ele comece um movimento de alta A partir disso Eu gosto de esperar o ativo Vim aqui na minha estrutura E não romper ela Não passar dela Então ele vem tocar a minha linha Minha estrutura Minha LTB Ele vem aqui No que a gente chama de pullback Ele toca a minha estrutura Eu curto Quando ele Retrai Instantaneamente ao tocar Então ele vem Começou Se movimentando Veio Veio Tocou Na hora que ele tocou Na minha estrutura Ele já toma porrada Tá Ele já toma porrada E por exemplo Fecha assim Retraiu aqui justamente Ao tocar LTB Então eu curto Quando isso acontece Eu já vou citar Outro cenário Então esse é o operacional Movimento de baixa Movimento de alta Tá E o movimento de baixa Tu já vem com a LTB Lembrando que ele não pode estar cansado Tu vai esperar uma correção Que é uma leve alta Que o mercado faz Nesse caso aqui Como o movimento é de baixa A correção são Kendos de alta Então Viria aqui Kendos de alta Tocou na tua estrutura Retraiu Deixou o pavio pra cima Sinalizando Que essa força de alta Aqui não tem força alguma Se tivesse força Ela ia vir e romper Ela não ia retrair Ao tocar, né? Tocou na estrutura E deixou o pavio pra cima Não, não ia acontecer isso Certo? Aí eu curto E acontece o seguinte Em seguida Eu sempre espero os fechamentos de candle Família Eu nunca opero meio de candle Dificilmente Entende, obviamente Do que eu tô operando Mas dificilmente Tu vai me ver Pegando operação Em meio de candle Sempre espero o fechamento Dos candles Por exemplo De M5 De M15 Tá De M15 Tem um aqui Certo? Sempre espero o fechamento Se tu não espera o fechamento Por exemplo Desse candle Que tá indo Encontra a tua estrutura Ele pode Por exemplo Tocar Retrair Aí tu pensa Pô, vai respeitar A minha estrutura Sai vendendo aqui Igual maluco No fim Ele fecha assim Rompendo a tua estrutura Por quê? Porque tu não esperou Ele finalizar Tá Tu não esperou Ele finalizar Foi lá e rompeu Foi lá e rompeu Certo? Foi lá e rompeu A tua estrutura Tá Então Tava no movimento De baixa Pullback Movimento de baixa Veio no pullback Como tu não esperou Os candles se concretizarem Na hora que tocou aqui E deixou O pavinho Tu já vendeu Tu não esperou O candle de M5 Finalizar Ele ficou ali oscilando Ele fica 5 minutos Indo pra cima Pra baixo Oferta Demanda Uma queda de braço Aí no fim Ele fecha rompendo Tu vendeu aqui O rompimento aconteceu É Vai embora E tu toma Tu toma Toma porrada Né investidor Tu toma porrada Então é importante Esperar fechamento De candle Analisa o contexto Velho Busca confluências Não sai me vendendo aqui Não sai Tentando adivinhar Onde vai ser o topo Aqui vai ser o topo A partir daqui Ele vai desmoronar Não tenta adivinhar topo Não tenta adivinhar fundo Não fica tentando adivinhar Paciência É uma virtude aqui Muito lucrativa Viu? E o carinha que eu tava contando Com o parceiro aí Prata da Casa Em 2022 Fez absurdo Tendo paciência Largando A ansiedade Largando a roletagem Operando como profissional Analisando o contexto O que o contexto Quer te dizer aqui Por enquanto Descanso Ah, tu não vai tentar adivinhar o topo Ah, aqui o topo Vou vender Tu não vai comprar fundo Pô, tu tá no movimento de baixa Não pode pensar em comprar Operacional aqui Vai a favor das tendências Então a gente vai pensar em vender Quando? Quando o ativo buscar No pullback Por exemplo A tua estrutura Retrair Tu espera ele retrair Como aconteceu aqui No exemplo Tá Como aconteceu aqui Ele tocou lá Ficou brigando Aí fechou retraindo Eu gosto sempre de esperar Um candle aparecer em seguida Me sinalizando que o ativo Não vai romper Me sinalizando que foi só um teste Dessa LTB E que a força de baixa ainda Tá com força Então eu gosto de esperar Investidor Um candle aparecer Ou rompendo aqui Um conjunto de candles Rompendo o fundo Do pullback A mínima Tá E armando outro pivô de baixa Eu gosto disso Ou Basta um candlezinho Engolfar o candle anterior Com o volume Então por exemplo Isso daqui Bastaria Pra mim operar Pra mim montar Aí sim Montar a minha posição Fazer a minha operação Certo? Na vertente movimento A favor do movimento Muitos já conheciam isso daqui Mas aí Aqui ó Fazia uma venda De um minuto Aí o próximo candle Vai lá E é um candle verde Próximo candle é um candle verde Já tomava loss aqui Aí tu ia lá Ah Agora eu vou vender Eu ia lá e vendia Aí o próximo candle É mais um candle verde Tomava loss Ah O que que eu faço Investidor? O que que traders profissionais fazem? Operam um movimento Então aqui por exemplo Eu faria uma venda Depois desse candle Finalizar Ele tem que finalizar Tem que esperar ele finalizar Eu faria por exemplo Uma venda E aqui no tempo de expiração Eu colocaria 45 minutos Pra daqui A 45 minutos Porra Dessa forma Investidor Se por exemplo O próximo candle é verde Eu não tô nem aí O próximo candle é verde Se o próximo ainda for verde Eu não tô nem aí 45 minutos Aqui se passaram quantos? 10 Dois candles de M5 por exemplo Se passaram 10 Vamos lá Próximo candle vermelho 15 Próximo candle Vermelho de novo 20 minutos Próximo candle vermelho de novo 25 minutos Próximo candle Verde 30 minutos Próximo candle verde de novo 35 minutos Próximo candle Vermelho 40 minutos Próximo candle O último 45 minutos Meu trading finalizou Eu vendi aqui E o Vendi aqui no ponto 1 E o ativo terminou aqui no ponto 2 Ganhei dinheiro Na vertente O movimento Não tentando adivinhar Se o próximo candle vai ser verde Vai ser vermelho E sim especulando O movimento De baixo O movimento De baixo Então é assim que funciona O operacional Viu? 5 dias Véio Tu vai identificar movimentos De alta ou de baixa No caso de movimento De alta Mesmo esquema Sempre esperando o fechamento O fechamento de candle Vendo se a tendência Já não está muito longa Começou o pullback Muitos por exemplo Tentam ficar adivinhando Busca uma taxa aqui Uma compra Aí o ativo cai um pouquinho Busca mais uma taxa aqui O ativo cai mais um pouquinho Busca uma taxa aqui Tu está correndo atrás do preço Eu quebrava uma porrada de banca Fazendo isso Correndo atrás do preço Correndo atrás do preço Semana passada Eu fiz uma operação Foi na sexta Cara Lucrei absurdo Eu entrei lá no top ranking Da binomo Eu opero bem alavancado lá Justamente Operando o movimento Se não me engano Era do Euro GBP Ah velho Me foge Me fugiu um pouco aqui O movimento Mas pô Foi lindo Movimento de alta O ativo pivotou Tá Eu entrei comprado Se não me engano Foi 45 minutos Basicamente O que tu acabou de aprender Eu entrei comprado Certo Com uma confluência danada Velho Tinha entrado volume comprador As velas compradoras Ficaram grandes Confluência com o ABV Confluência com o RSI As médias Tudo ascendente Fiz um trading lindo Um trading lindo Botou o JR lá no top ranking E o meu parceiro Que eu falei Que antes só tomava porrada Ele só opera A vertente de movimento Dá pra operar movimento lateral JR Dá De maneira profissional Dá sim Só que aqui Eu vou te ensinar uma operação Vamos focar em um Foca aí na vertente de movimento Foca nessa estratégia Que eu chamo De lago Ness Que é tendência de alta Tendência de baixa Identificar um ativo que esteja Ou em tendência de alta Ou em tendência de baixa Tu esperar O ativo Dar o pullback Dar essa correção Essa altazinha Que ele faz Pra depois voltar a cair Tu esperar esses pullbacks Na estrutura Então a estrutura aqui A LTB A gente está vendo O exemplo contrário Movimento de alta Fazer ele mais curtinho Aqui Movimento de alta Tracei a LTA Eu vou esperar o que? O ativo tocar aqui em cima Pra me vender? Não velho Eu não vou operar contra a tendência Eu vou pensar em comprar Fundo nesse caso Como que eu compro o fundo Com maestria? Eu espero o ativo Buscar uma zona de pullback Bacana Como uma estrutura Como uma estrutura Que é uma zona Querendo ou não Aqui Que age Como suporte É um suporte natural As estruturas LTA LTB Então eu vou buscar Comprar onde? Uma zona De descanso Depois da correção Eu vou buscar comprar Mesma coisa vender Vou buscar vender aonde? Uma zona de descanso Numa zona de pullback forte Eu vou buscar vender Depois do rompimento De um fundo De uma mínima Eu vou buscar vender Depois que entrar Volume vendedor Eu posso constatar isso Através de indicadores Mas eu quero que tu foque aqui Que é justamente A gente vender topo E comprar fundo Depois do pullback E depois da indicação Da volta do movimento Então movimento de alta E começa o movimento De baixa aqui Vai operar isso Movimento de alta Aí começou a cair Começou o que a gente chama De pullback O ativo veio Tocou Comprei aqui Aí ele caiu mais Comprei aqui Não velho Não fica taxando O ativo assim Pera Tendo os finalizados Os candlesticks Tá O ativo começou A se aproximar Da tua LTA O que tu vai fazer Vai ficar olhando Velho Com paciência Não vai tentar adivinhar Que aqui é o fundo Né Senão tu vai ficar Taxando igual maluco Vai ficar correndo Atrás do preço Aí o preço vai correr de ti Aí o preço vai correr de ti Então se aproximou Tocou Finalizou Nesse caso Com o pavio Pra baixo Opa Ah isso é bom né Isso é bom aí Finalizou justamente Com o pavio pra baixo Perca do que? De volume Comprador Por que perca de volume Comprador JR? Porque antes Esse candle Ele era desse tamanho Aqui ó E ele retraiu Tudo isso daqui ó Perdeu volume Comprador Pra caramba Desculpa Vendedor Perdeu volume Vendedor Pra caramba E como que perde Volume vendedor? Com players comprando Então por isso Que um candle stick No fundo Em um movimento De alta Deixando o pavio Pra baixo É muito bom Movimento de alta No fundo Do gráfico Tá? Deixando o pavio Pra baixo É muito bom Indica justamente Perca desse tanto De volume Aqui ó Vendedor Tá? E nos sinaliza Uma possível volta Um possível fim Dessa correção Aqui Tá? Aí eu gosto De esperar Ou o rompimento Da parte de cima Ou o rompimento Do último Candle stick Aqui ó Por exemplo Aqui ó Né? Um candlezinho Aparecer assim Me sinalizando A volta Do movimento De alta Tá? Tu tem que esperar Os candles Finalizarem Porque vai que esse candle Começa a subir Tu compra E no fim Ele termina assim Ó No fim Ele termina assim Ó Rompendo Com o pavio Pra cima Porque antes Ele era um candle De alta No fim Ele termina assim Rompendo aqui A estrutura ainda Tem que esperar Fechamento de candle Com paciência Certo? Com paciência Então aparece Por exemplo Um candle aqui Te sinalizando O fim do pullback Esse candle Pode tanto romper A máxima Quanto somente O candle Deixe aqui anterior E tu faria Nesse caso Uma compra De 45 minutos 5 dias Operando isso daqui Só isso daqui Movimento de alta Movimento de baixa LTB LTA E tu pode fazer Também É Inserir No teu gráfico Aí Inserir no teu gráfico Uma média móvel Se você quiser Eu falo sobre isso daí Inserir uma média móvel Tá? Vai te auxiliar Bastante Uma média móvel Porque a média móvel Nada mais é Que um rastreador De tendência Então ela segue Os movimentos É como se fosse Uma LTA E uma LTB Natural Quando o movimento É de alta Vai ver a média móvel Aqui Mas eu gosto De traçar LTA Aqui nos fundos Pegando os fundos E gosto de traçar LTV Vem investidor É de suma importância Aí Tá? Então a gente Sempre vai operar Durante 5 dias Pra tu começar A ter resultado Fazer saques Viu investidor Viu investidor? Tá? Fazer saques 5 dias Operando só isso Operando só o pullback A estrutura Sinalização de volta É Tô operando isso Velho Fazendo vendas E compras Sempre por exemplo De 45 minutos Tu não pode ficar alterando O tempo de expiração Das tuas operações Tá? E tu não pode mais Operar O roletando Não pode Velho Pode Não pode Não pode Ficar operando E falei Qual que é A terceira lei de Newton Qual que é a terceira lei de Newton A terceira lei de Newton Fala o seguinte Toda ação Tem uma reação É por isso que Quando a gente está no movimento de baixa O pullback começou Tu não pode sair tentando adivinhar Vender aqui Tentando adivinhar Né? Tem que ter justamente Uma reação Dessa ação aqui A menos que tu tenha Algo te demonstrando Tá? Que o ativo Vai começar A cair novamente Tu não vai fazer a operação Tentando adivinhar O fim do pullback Ah, o pullback vai terminar Aqui e vou vender Não Tem que esperar justamente Uma reação Pra toda ação Tem uma reação Existe uma reação Nesse caso A reação Que a gente espera É justamente Um candle de baixa Com volume Pra daí sim A gente Fazer uma operação Então essa ação aqui Tem que ter uma reação Tá? Tem que ter uma reação Certo? Beleza? A primeira lei de Newton Aqui também é válida Também é válido Um objeto Tende a permanecer Em inércia A menos que uma força Haja sobre ele Pô, o ativo Ele tende a permanecer Nesse pullback Nessa correção A menos que uma força Haja aqui Que força? Vendedor A menos que comece Aparecer Tendos de baixa Ele tende a permanecer Nesse caso Não em inércia Ele tende a permanecer No movimento Que eles estavam Né? Né? Então é Como se fosse ali Um movimento Retilíneo Uniforme A menos que uma força Haja ali Sinalizando justamente O fim do pullback Né? Lei da inércia Primeiro aí De Newton Ele tende a permanecer Nesse caso Não em inércia Ele tende a permanecer Ali no movimento Retilíneo Uniforme Ou seja Ele tende a ficar Corrigindo Um candle Dois candle Vai ter o terceiro Não sei Só adivinha Eu tenho que esperar A sinalização Através da alteração Do preço E do volume Como que isso acontece? Qual a alteração Do preço aqui? A alteração Do volume aqui Alterou o volume Perdeu o volume Comprador Alterou o preço Estava aqui Está aqui Tá? Começou a me sinalizar A menos que uma força Aja A força agindo aqui Alteração do preço E do volume Nesse caso O ativo Que estava com o volume Nessa correção Comprador Começou a perder volume A gente enxerga isso Pelo tamanho Dos candlesticks Também Ah Candlesticks grandes Candlesticks grandes Começou a fazer Candlestick pequeno Com o pavio Para cima Perca de volume Alteração de preço Alteração de volume Sinalização de volta Sinalização De volta Ah Sinalização de volta Já operou isso daqui Prata da casa Manda aí velho Nos comentários Quem está assistindo o gravado Eu vou mostrar os comentários aqui Manda aí nos comentários Se tu já operou Não só isso Tu já lucrou Com a estratégia Que eu denominei Como Lagunesse Que não é algo Que eu tirei do mundo Das ideias Viu É algo utilizado Em tudo quanto é mercado Operar pivô Pivô de baixa Pivô de alta Isso daqui é um pivô de alta Isso daqui é um pivô de baixo Tá Eu denominei como Lagunesse Comenta aí Deixa eu mostrar o chat Para quem está assistindo Gravado Deixa eu abrir aqui o chat Para quem está assistindo gravado Conseguir Enxergar isso daí Movimentos de alta E de baixo E a favor desses movimentos E não tentar adivinhar Qual que vai ser o próximo candle Se vai ser vermelho ou verde Certo Se vai ser vermelho ou verde Lagunesse a braba Sim Eu opero Sim Sim Top Mas muitos prata Na casa Aqui né família Eu vejo em tudo Quanto é evento Parabéns pela dedicação Viu Vai render muitos frutos Isso eu tenho certeza Al rádio ou verde Graça Se 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 Se